Se tu aguenta, tenta, me segura que eu vou da queda Porque parece idonia, querer viver o amor no meio da putaria Se tu aguenta, tenta, me segura que eu vou da queda Se tu aguenta, tenta, me segura que eu vou da queda Porque parece ironia, querer viver o amor no meio da putaria Ai, mas parece ironia, querer viver o amor no meio da putaria Se tu aguenta, tenta, tenta, me segura que eu vou da queda Ele sabe que eu sou pretinha e nojenta Além de ser muito esperta O rabo grande, o peito duro, a cada lisa de boneca Eu botando pra tu, tu ficando esperto e toma surra Vai, vai, vai Eu botando pra tu, tu ficando esperto e toma surra Vai, vai, vai Eu botando pra tu, tu ficando esperto e toma surra Pode falar comigo, amor Cê sabe o que eu te quero Tenho muito pra dizer E eu só fico aqui pensando e pensando E minha cabeça vai tão longe Vai tão longe Vai tão longe É tanto desejo, é tanta vontade Acho que eu não tenho coragem nem Nem de dizer, nem de te olhar E nem de escrever o que eu tô sentindo E não, 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 não E ah, 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 ah E não, 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 não E ah, 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 ah E pulsa, 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 pulsa E bate e pulsa, 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 pulsa E pulsa, 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 pulsa E pulsa, 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 pulsa É, eu não consigo dizer que eu te amo